Uma 37ª jornada da Ledman Liga Pro sem grande história na Academia Sporting em Alcochete. Isto porque a equipa B não deu margem para dúvidas quanto ao desfecho do jogo contra a Oliveirense. Os Leões que de resto começaram da melhor maneira e logo aos 12 minutos, Xabi marca um gol de belo efeito para levantar pela primeira vez o estádio Aurelio Pereira, remato colocadíssimo do médio. O Lanterna Vermelha da 2ª Liga mostrou-se incapaz durante todo o jogo de incomodar uma forte e inspirada equipa sportinguista que aos 13 minutos podia ter aumentado a vantagem, mas João Pinho travou o remate de Ryan Gold. Aos 17 minutos, mais uma jogada de grande perigo construída num contra-ataque com Francisco Gerales a servir Christian Pond. O avançado jogou primeiro que o guarda-redes, mas João Pinho conseguiu evitar o remate. Aos 24 minutos, mais um gol do Sporting. Grande jogada iniciada por Xabi no flanco direito, a combinar com Daniel Pudence, que passa no meio de dois defesas e serve para a entrada da área, onde reapareceu Xabi a concluir para o 2-0. Vantagem confortável numa bela jogada de ataque. Os adeptos presentes no estádio Aurelio Pereira puderam ainda ver mais um golo na primeira parte numa grande jogada entre Pudence, Xabi e Francisco Gerales. O número 56 serviu de calcanhar para a grande área e Gerales, solto de marcação, rematou com frieza para aumentar a vantagem que se fixava em 3-0. No final da primeira parte, Daniel Pudence tentou fazer o golo depois de uma bela jogada. Uma primeira parte sem lances de perigo para o Oliveirense, que começou a segunda parte da pior forma. Mais uma jogada construída pela direita, com a bola a sobrar para o meio e depois de um primeiro ressalto, Daniel Pudence remata arqueado e a tira a contar para o 4-0. João Pinho bem tentou, mas não conseguiu parar o grande golo de Daniel Pudence. Numa segunda parte idêntica à primeira, os Leões dispuseram de várias oportunidades para dilatar a vantagem e sair com um resultado muito mais volumoso da academia. Nomeadamente as oportunidades de Cristiano Ponte e Ruben Ribeiro, que saíram as duas ao lado da baliza de João Pinho. Guarda-redes que, ainda assim, voltou a sofrer. Daniel Pudence serviu de forma primorosa. Francisco Geraldes, que ganhou em velocidade e depois de conduzir o esférico serviu o recém-entrado Luiz Eloy para o quinto e último golo do Sporting. Vitória dos Leões, que somam agora 50 pontos na Ledman Liga Pro e que terminam a jornada em 12º lugar.